Deitei o meu pé de entrada A Inés Boa noite a toda a gente Boa noite a toda a gente Minhas senhoras, meus senhores Nós vimos do continente Cantar à malta dos Açores Pedimos ao povo o presente Palmas para todos os cantadores Sou uma mulher de valores Sou uma mulher valores Quem vos saúda sou eu Eu vou ter que escolher Entre o Papoila e o Eliseu Mas vou ficar com os dois velhotes Estou a pensar abrir o museu E agora vou entrar eu E agora vou entrar eu A minha ideia nunca espanta A minha ideia nunca espanta Eu não sei o que aconteceu Mas entalou-se esta garganta O povo perdoa quem canta Estou aqui para terriar Antes disso boa noite Eu agora vos quero dar E para quem esteve no palco Quero essas palmas no ar Agora estás a afinar Agora estás a afinar Nessas cantigas do Minho Há bocado e estava rouco Porque não estás a beber vinho Se bebesse vinho tinto Até cantavas sozinho Beba água mais um bocadinho Beba água mais um bocadinho A Cristiana é quem manda A Cristiana é quem manda Mas a culpa não é tua É de quem pôs água nesta banda Parece-me que o principal culpado É o traste do Paulo Miranda Rodem, andem, desanda Bebo vinho, bebo água Vós deveis de acreditar Vós deveis de acreditar É o cansaço de cantigas Que faz a garganta falhar Mas se eu me amasse numa mama Nunca me custava cantar Candelária quero abraçar Candelária quero abraçar Que a minha ideia não demora Vem um abraço aos imigrantes Eu abraço em boa hora E eu te abraço com carinho Aqueles que vêm de fora Candelária está na hora Candelária está na hora Da senhora das candeias O velho pensa em mamar Que ela te dê melhores ideias Tu a mim não me maneias Tu a mim não me maneias Que sou uma moça do minho Tenho um bebê com oito meses Ao meu filho dou leitinho Mas a seguir vais mamar Mas a seguir vais mamar tu Pra ver se ficas mais gordinho E da maneira que és pequeno Ainda cresces mais um bocadinho Eu ainda gosto do caminho Eu ainda gosto do caminho Ou antes ou ou depois Se agora estão a mamar o filho Olha que eu me amo depois Pois o carro à frente dos bois Eu não preciso de engordar Tu aí já ficastes mal Se eu tiver de te apoisar Já tenho o peso ideal Já tenho o peso ideal Porque eu nasci pra ser um macho Se eu caio em cima de ti Vais-te ver a folita por baixo Eu a ti já te despacho Eu a ti já te despacho Vou para o continente amanhã Então tu querias mamar Nas mamas da Cristiana Sá O Emmanuel mamou a semana passada E olha que gordinho que ele está Mas para mim tanto me dá Mas para mim tanto me dá Nasci pra ser cantadeira E com o leite que eu tenho cá Posso dar de mamar Oh Moreira Também dou de mamar ao Emmanuel E aos que veem da terceira Que se juntem-lhe os da Candelária Que vão mamar à primeira Dá-me a mamar à cantadeira Dá-me a mamar à cantadeira Se disso não tivés vergonha Se disso não tivés vergonha Se o amigo engordou assim Estou a olhar para a tua fronha Não sei se isso foi de mamar em cima Ou de mamar na mijoana Eu nunca tive vergonha Eu nunca tive vergonha Porque o dia é sagrado Gosto de fazer cantigas Aqui para este povo amado Mas se me des liberdade Eu me amo por qualquer lado Trago tudo bem lavado Trago tudo bem lavado Nunca faltei à doutrina Tu mamas em qualquer lado Na de baixo ou nas de cima Mas vais chamar de mijoana A égua da tua prima Faço cantigas com rima Faço cantigas com rima Para a frente é que é o caminho Para a frente é que é o caminho Mas eu não dou de mamar A qualquer panasquinho Mas junta-te ao Emmanuel Que ele já não tem força Para mamar sozinho Cada um tem o seu caminho O meu pai já me falava Cada um tem o seu caminho E Manuel não te zangues Eu ainda consigo sozinho Mas espera mais um pouquinho Que o meu servo não encurrilha A burra da minha prima Se calhar é da tua família Se calhar é da tua família Eu aperto e não recuas Porque tu olha para mim Tenho patas igual às tuas Eu apoio-me só em duas Eu apoio-me só em duas Sou das novas gerações Se fosses da minha família Tu valias mais dois tostões E se fosses filho do meu pai Tinhas mais força nos feijões Eu só aturo morcões Eu só aturo morcões Com cautela e respeitinho Com cautela e respeitinho Se o padre não estiver presente Eu peço com todo carinho Pô, vos dai-me autorização Para eu lhe dar com o frango no focinho Eu até lhe dava um beijinho Eu até lhe dava um beijinho E ó mulher de desgarrada Dá-me cu ele no focinho Nem és mulher, nem és nada Vais levar mais uma pancada Que a minha ideia não cai Tu é que pagavas uma fortuna Para seres filha do meu pai Para ser filha do meu pai Que a minha ideia não trema Olha, o teu pai só fez duas meninas O meu pai fez uma dezena Que a minha ideia não trema Não vale a pena brincar Fez homens e fez mulheres Nem precisava de contar O teu só fez duas gretas Isso posso aqui afirmar O meu pai gosta de poupar O meu pai gosta de poupar Nascia em tempo de pouco dinheiro Nascia em tempo de pouco dinheiro O teu pai tinha dez filhos em casa Era como tu, o meio carneiro Eram dez filhos da mulher E oito deles do carteiro O meu pai é o primeiro O meu pai é o primeiro A apoiar-me na cantoria A apoiar-me na cantoria Mas tu valias o dobro E tinhas mais sabedoria Mas vai-me roncando baixo Que eu não como na tua pia Querias lamber em todo lado Querias lamber em todo lado Eu não sou nenhuma ordinária Vou deixar lamber o velho Parte da frente e contrária Mas já fica prometido Que ele fica na casa mortuária E vou-lhe fazer o jazigo No cemitério da candelária Ela canta como a canária Ela canta como a canária Mas a ideia não me cai Mas a ideia não me cai O meu pai fez dez filhinhos Somos parecidos com o pai Mas esta agora lá vai Viva o povo do terreiro Vós ouviste-se como eu Ela até me chamou carneiro Mas eu sou homem cavalheiro Viva a malta da pesada Até não me importa menina De te dar uma boa cabeçada Levas mais uma ripeirada Não vale a pena brincar Vou para a capela mortuária E não me vou assustar Mas vou-te levar comigo Sozinho lá não vou ficar Vai ser em cima da pedra fria Que o cantador vai esgramar Deus te vá abençoar Deus te vá abençoar És um saco de veneno És um saco de veneno O carneiro costuma deitar-se No meio do rolo do veneno Eu não tenho medo Amarradas De carneiro com o corno pequeno Podias ser mais moreno Podias ser mais moreno Eu hei de te pôr à prova Eu hei de te pôr à prova Eu deito-me na pedra fria E tu em cima da moça nova E não dou cinco minutos Para eu te ir mijar à cova Mas eu tenho outra obra Mas eu tenho outra obra Ela não está a falar bem Ela não está a falar bem Chega para aqui o focinho Que até me calhava bem Que é para não lhe chamares pequena Veres a medida que ela tem Veres a medida que ela tem E que a minha ideia não trouxe E dissestes há bocado Que nos feijões que não há força Que nos feijões que não há força Oh minha ilustre cantadeira Eu não sou homem de negar Eu ainda luto a noite inteira Se fós mulher de encostar Olha para aqui a tua eira Está maluco este Moreira Está maluco este Moreira Sou filha de gente honesta A minha avó ensinou-me A ver quando o homem não presta Vê-se o tamanho da trigalha Pela medida da testa E o cabelo já é pouco E o cabelo já é pouco Que noite extraordinária Não sei qual é a medida Vais mostrá-la na candelária Enquanto eu estou a cantar Esta linda desgarrada Que assim se não tiveres tringalha Para mim arranjas uma emprestada Eu tenho a vida sagrada Eu tenho a vida sagrada Vai a vela para o castiçal Vai a vela para o castiçal A quem nadei camarada Olha eu nunca fiquei mal Agavar-me eu me fica mal Vós podeis acreditar Também se for aqui preciso Era homem para mostrar Mas tenho aqui muita senhora E eu tenho de a respeitar Mas logo eu vou dormir sozinho E juízo minha sacana Vou-te mostrar as medidas Tu vai ter a minha cama Tu já perdeste-se a fama Tu já perdeste-se a fama Ao que prometo sou fiel Eu não vou para a tua cama Que não é esse o meu papel Já que o Papoila dorme com o Bruno Vai dormir com o Emmanuel Isto é quase como um hotel Isto é quase como um hotel Quem vos saúda sou eu Não estou para dormir com um velho Que a tringalha já lhe morreu Se for para ficar mal por mal Antes com a velharia do Eliseu Cantei ela, canto eu Canto ela, canto eu Mas deixei-me recuar Mas deixei-me recuar E o Manuel não te zangas Não é caso de zangar Ela que respeita a nossa idade Que não há ideias para trocar Mas há quem goste de usar Mas há quem goste de usar A minha ideia não poupa Há quem esfrega um no outro Há quem esfrega uma na outra Mas ainda gosto de esfregar assim Em coisa que se não poupa Já não tenho a garganta rouca Não vale a pena brincar Podes dormir com o Eliseu Que também não me vou zangar Mas Eliseu põe-te fino É sozinho a trabalhar Eliseu é só experimentar Eliseu é só experimentar Ouveste a minha cantiga Tudo vai de começar E de encostar a barriga Dez minutos com a Cristiana Ganhas dez anos de vida Sou uma boa rapariga Sou uma boa rapariga A ti falta-te um parafuso A ti falta-te um parafuso Falaste da modernice Pareces um pouco confuso Tudo vai de experimentar E de gostar de dar uso Mas deixa de lado isso Não vim cá para discutir Os gostos ficam à parte Que o povo só se quer rir Eu daqui não vou sair Eu daqui não vou sair Esse paleio não incomoda Esse paleio não incomoda Se gosta da modernice Então entra tu na moda É uma mocinha tão nova Eu isso não vou negar Ela é bonita do corpo E a cara dá para beijar Mas se na cama deitar Rezo as contas do rosário Não tem força para o balhote Passavas fraco o fadário Ainda és muito telra Ainda és franga de aviário Vão marcar no calendário Vão marcar no calendário Quando ele canta até me dá riso Se visses o meu aviário É como ires ao paraíso Mas eu já vi muitos galos velhos A ser galados pelo garnizo Devias ser mais preciso Devias ser mais preciso Não vim para armar chatice Mas não tens nada com isso Se eu gostar da modernice Este só diz patetice Este só diz patetice Vão deixá-lo nas mãos de Deus Vou deixá-los nas mãos de Deus Eu tenho um filho em casa E saberei sempre que são meus A tua mulher em casa tem dois Que tu não sabes se são teus E os pensamentos são meus E os pensamentos são meus Eu não perco o meu juízo Eu não perco o meu juízo Também fica sossegado Eu ainda tenho o que é preciso Nem mal de galar a franga Ai quanto mais o garnizo Mas devia de ter juízo Mas devia de ter juízo Bem àquilo que vier Tenho dois filhos em casa Confio na minha mulher E venha lá quem vier Que a minha memória não cai Tenho ali as fotos deles Ainda são parecidos com o pai Mas agora esta lá vai Cristiana e eu não me poupo Deixastes um filho em casa Se quiseres podes levar outro E este aqui está meio louco E este aqui está meio louco Em ti ninguém acredita Só se for filho do papoila Que é minha flor favorita E eu agora estou intrigada Para ver o cabelo à tulipa A desgarrada é tão rica A desgarrada é tão rica O teu tempo já lá vai O teu tempo já lá vai Papoila tirou o casaco Pois tudo o que entra sai E eles iam ser tão bonitos Anõezinhos como o pai Olha que a memória não cai Deixa o homem sossegado Vou-te chegar a roupa ao pilo Vou-te chegar a roupa ao pilo Olha o coelho e eu lhe disse Que agora só tenho o cabelo Que agora só tenho o cabelo Louvado seja o senhor Deixa o papoila descansar Tens aqui a do cantador Tens juízo meu estupor Na quadra para quem se ajeita Olha que tu sais daqui Oh menina coelha satisfeita Essa agora não se direita Essa agora não se indireita Não sou nenhuma moçoila Parece-me que a do cantador Está mais murcha Está mais murcha cá do papoila Eu não te quero para nada Eu não te quero para nada Somos apenas bons amigos Somos apenas bons amigos O continente já conheço Faço da boca aos ouvidos Mas até estou curiosa Para o viajar para os Estados Unidos Não há momentos perdidos Papoila tu olha bem Eu vou-te dar a razão Ai se ela quer conhecer Põe-lhe já a gaita na mão Põe-lhe já a gaita na mão Fica uma obra bem feita Vais-lhe pôr a tua na esquerda Eu ponho-la a minha na direita Ponho-la a minha na direita Cada um tem o seu talento Ela para perder o palaio Toca nas duas ao mesmo tempo Eu sei tocar no instrumento Eu sei tocar no instrumento Quem não souber que se assuma Põe-lhe uma em cada mão As duas emendadas não dão uma A Cristiana já costuma A Cristiana já costuma Aí vem nova remessa Que ele só tem cabelo Virou a papoila avessa Passo-lhe a mão nas raízes Que a tulipa cresce depressa Se me apassares à mão Se me apassares à mão Papoila tu vais gostar À dele dou-lhe um apertão Para a pele murchas ganar À tua faço-lhe umas festas Que é para ela acordar Mas vai ser como na quaresma Quarenta dias para ressuscitar Ela gosta de ladrar Ela gosta de ladrar A vossa ideia não trema A vossa ideia não trema Ela está com muito paleio Resolvemos o problema Tu aceita entrar na cena Papoila não há morrinha Vistos o quarto como eu Ela vai dormir sozinha Ela vai dormir sozinha Esta quadra me convém Para lhe tirar o paleio Vamos para lá os dois também Vamos para lá os dois também Eu não fico envergonhado Para ela não dizer que é pequena E que está tudo cobrado Olha se fos como eu Malharmos-lum de cada lado O caldo fica entornado O caldo fica entornado Mas para mim tanto me dá Não faço obras de caridade Não sou madre-treza de Calcutá Prefiro dormir sozinha Chamo-me Cristiana Sá Ainda por cima espero Paulo Ponte Para me levar o pão às três da manhã Estou a gostar de estar cá Estou a gostar de estar cá No meio destes tagarelas Oh Paulo tu traz-me o pão Que estes gajos só têm goelas Que eu vou pôr a minha faca pronta Vai ser chouriço às rodelas Cada um tem as suas guerras Cada um tem as suas guerras O meu cérebro é uma brasa Amigo não tragas o pão Porque a vida não me arrasa Que ela tem logo o cacete Quando nós chegarmos a casa Quando nós chegarmos a casa Tem juízo cantadeira Não é que comes às rodelas Que eu não entro na brincadeira Eu ainda tenho capacidade Para estar que pôr a comer inteira Deve estar com a bebedeira Deve estar com a bebedeira Oh meu morcão ponte fino Oh meu morcão ponte fino Ali o papoila não tem cacete Nem tomates, nem pepino E o teu levou pouco fermento Deu um cacete pequenino Na igreja toca-se o sino Na igreja toca-se o sino Este homem tanto me consome Seja que o do papoila ou que o teu Bem que eu morria à fome Moreira é o meu nome Moreira é o meu nome Este povo é meu amigo Este povo é meu amigo Não é pequena não senhora Eu não concordo contigo Já lhe tirei as medidas Tem mais de um palmo de comprido Mas agora ela entrou em perigo Eu não queria ser vagabundo Tu não me digas ao meu estupor Que o buraco é assim fundo O buraco é assim fundo Mas eu não quero recuar Tu a pousar aqui o cu no chão Que eu sou homem de me ganhar Apenas em três minutos Vais ver cantas vais levar Quando a cabeça apontar Nós aqui tivemos o Isboda Hades me pedir por favor Oh Moreira não me estás toda Vai para o raio que te lixo Vai para o raio que te lixo Se não sabes vais aprender Se não sabes vais aprender Tiraste as medidas à coisa Eu não me posso esquecer Mais de um palmo de comprido Mais de um palmo de comprido Mas que paroulo que és tu Ela mede mais ou menos um palmo Se contares com o rego do cu Eu queria te ver todo nu Eu queria te ver todo nu És um velho sem travões És um velho sem travões Mas não quero que ninguém me bata Não vamos dizer palavrões O buraco não está a fundo E ainda está em boas condições E só costuma abrir Para homens com perfeições Como é o amigo Papoila Eu sei bem a ladainha Que embora tenha gravata Já tenha gaita mochinha Mas que o bigode grisalho Sabe tocar na campainha Ela tem muita ladainha Ela tem muita ladainha Nem antes nem o depois Nem antes nem o depois Se contar com o rego do cu Em vez de um palmo tem dois Em vez de um palmo tem dois Eu tenho a minha missão Para não me chamares mentiroso E eu não perder a razão Anda para aqui ao meu estupor Já lhe podes passar a mão Já lhe podes passar a mão Olha, tudo vou deixar Eu tenho pena de ti E não te quero magoar Se eu saltar hoje para aí E começar a trabalhar Vais a andar mais de quinze dias Olha, custar-te mijar O velho está-se a passar O velho está-se a passar Sou nova mas sou espontânea Sou nova mas sou espontânea Também um palmo no rego Disseste em quadra momentânea Isso então está mais buracado Do que as ruas da Ucrânia Tu querias experimentar Tu querias experimentar Mas não perdes pela demora Mandam-me pôr agora a mão Mas eu não apunho agora Que tenho as unhas picudas E não me quero ir embora E da maneira que estão assim soltas Ainda te arranco os tomates fora Depois não os levas embora A Cristiana faz a desgarrada Não está cá o quintal dos Açores Senhor Fernando é meu camarada Podia-te aproveitar os tomates Para fazer uma tomatada Vós ouviste a camarada Vós ouviste a camarada Tu apertas não recuas Tu apertas não recuas Por aqui passou tanta mão Olha iguaizinhas às tuas Olha iguaizinhas às tuas Agora vais apanhar Mas sabeis qual era a razão Que ela nos queria arrancar Amanhã ia para casa Para via a nós e a louvar E ela assim à minha custa Toda a semana ia papar Mas eu deixo-te-os louvar Mas eu deixo-te-os louvar Que lindo é-me o teu nome Se calhar é uma questão Olha deu-te matar a fome O que dizes até me consome O que dizes até me consome Meu murcão bate-se tão mal Meu murcão bate-se tão mal Diz que na ferramenta dele Passou lá muita mão igual É mão dos auxiliares Da segurança social Como o velho já está a senile Vão-lhe lá lavar o material Vou para o norte de Portugal Vou para o norte de Portugal Enquanto o povo se ri Eu nunca passei fome É por isso que estou aqui E tenho em casa salsicha Que chegue para mim e para ti Se tu quiseres um bocado O milho é para os pardais Ele nunca experimentou É uma questão de ideais E com a luz apagada Os buracos são todos iguais Já estás a falar de mais Já estás a falar de mais Eu sou homem-cabalheiro Eu sou homem-cabalheiro Olha não são todos iguais Viva o povo do terreiro Quem for homem de verdade Em nós conhece pelo cheiro E em nós conhece pelo cheiro Sou homem da desgarrada Pois põe-la podes dormir comigo Que eu a ti não te dou nada Mas tu vai dormir comigo Bezo que calha camarada Mas agora ó desgraçada O meu cérebro fica em brasa Se ela estivesse bem servida Se ela estivesse bem servida No cantar ninguém se rasa Ai quem estiver bem servido Não ofereço o que tenho em casa Não ofereço o que tenho em casa Eu venho a animar a malta Isso só me a mim quer dizer Que alguma coisa te faz falta Já não tens força na flauta Já não tens força na flauta Já não tens pedal para a manobra Já não tens pedal para a manobra Eu não dou o que me faz falta Só partilho o que me sobra Ainda sou uma moça nova Ainda sou uma moça nova Mas dou conta do recado A dizer que o homem vai pelo cheiro Eu tenho tudo bem lavado E seja a frente ou atrás Anda tudo perfumado Se eu dormir com o papoila Ele está meio constipado Nem com o perfume acerta Vai mirar no buraco ao lado Está o assunto arrumado Está o assunto arrumado O meu coração é que manda Levai-me o velho embora Trazei-me um novo para esta banda Que eu ficava melhor servida Com a do Paulo Miranda A roda e anda e desanda A roda e anda e desanda Oh Paulo agora é para ti Oh Paulo agora é para ti Na segurança social Ainda não embeleci Ainda não embeleci Mas um dia vai-me tocar Mas ainda erro as mãos para Deus Ainda tenho fogo para dar Se o papoila contigo por noitar Na vida ninguém se engana Mas é uma noite em sereno Vão ser duas mulheres na cama Vão ser duas mulheres na cama Agora vou-lhe explicar Diz ela que vem lavadinha Isso é que até vou confirmar Mas que o cheiro da Cristiana Faz-me a arma a revitar Mas que o cheiro do papoila Dá-me gómitos para comitar Tu agora vais apanhar Tu agora vais apanhar Fazes por levar pancada Veio aqui para a minha beira Deixou-me mal acompanhada E agora é que chegou o cheiro A uma chouriça estragada És tolo e não sabes nada Oh Paulinho anda a cantar uma Para animar este pagode Para animar este pagode Vais cantar uma de nós os dois Desgarrar é só para quem pode Se não ficar com o filho Quer o pai Que é careca e tem bigode É um homem arranjadinho Vê-se que é um homem de vida Mas de novo era sacana Que namorava à moda antiga E encostava a tringalha E esfregava a barriga Foi graças ao bigodinho Que enganou a margarida Cada um tem a sua vida Cada um tem a sua vida Eu depressa percebi Eu depressa percebi Se eu estou a cheirar ou azido Pode-me encostar para ti Mas agora o que eu ouvi Só não pica quem não pode Teu amigo punha-se fino Que ela rapa-lhe o bigode Que ela rapa-lhe o bigode Eu animo hoje a malta Que ela vai querer o seu bigode Para pôr onde lhe faz falta Para pôr onde lhe faz falta Há coisas que têm de ser Para o filho da vossa terra Quero as palmas a bater E o irmão eu vou cantar E o irmão eu vou cantar Se é coisa necessária Mas não vem-me esticar A cantiga é precária Explico nestes sorões Tenho a língua travadinha Não posso dizer palavrões Tenho minha mãe na cozinha Deixa estar essa rainha Deixa estar essa rainha Que é uma santa querida Que é uma santa querida Se eu tivesse vindo mais cedo Enquanto era rapariga Tinha-lhe roubado o filho Agora não posso dona Margarida Porque ele já tem uma filha Porque ele já tem uma filha E uma companheira Adriana E uma companheira Adriana Por isso eu já vim tarde Vai de mãos a banar a Cristiana Mas se quiseres anda para o continente Paulinho que ganhas mais fama Que eu, tu e o meu marido Vamos ser seis pés na cama Estás a ver esta sacana Estás a ver esta sacana Tens que lhe dar um calmante Tens que lhe dar um calmante Ai, tu não queres cantar as neiras Eu respondo-te num instante Olha para a ideia dela Já te queria para a amante Já te queria para a amante Foi aquilo que eu percebi Se ele não quiser ir para o continente Olha, fica tu aqui Se é para brincar Vê brincar Se é para brincar Vê brincar Vê fazer o meu papel Quero vos acompanhar E não quero ser cruel A moda la suriana Se a verdade é verdadeira Antes queria-la cristiana Do que queria o Mareira Mas deve-vos dizer Aquilo que estou a pensar Só estou a entreter E o mal é que vou ficar Porque estou aqui sossegado Ao pé de ti, Cristiana, sá E só por estar ao teu lado Hoje já durmo no sofá Gostei tanto de te ter cá Gostei tanto de te ter cá Deito água pelo funil Deito água pelo funil Paulinho, eu arranjo-te uma cama Que camas tenho mais de mil Levo o moço novo comigo E deixo-vos o velho senil Podia cantar no Brasil Podia cantar no Brasil Quem não sabe cantar berra Conheci-te na RTP A minha memória não erra E este povo que está presente Sabe que és o orgulho da tua terra Não vim para formar guerra Não vim para formar guerra Minhas senhoras, meus senhores Eu fiquei logo intrigada Entre muitas duplas de cantadores E disse logo com o meu apoio Ia para a malta dos Açores Porque eu nasci no Minho Batizada por Cristiana Gosto muito do meu cantinho E a mim ninguém me engana Se não tivesse nascido o Minhota Tinha nascido a Soriana A menina é bacana A menina é bacana Mas agora tem de levar Mas agora tem de levar Se eu quiser ficar nos Açores Não falta cama para me deitar Mas eu quero ir para o continente Minha mulher está-me a esperar Mas agora não vais gostar Abraço a minha mulher Com carinho e com amor Também te abraçava a ti Para acalmar o regador E acalmava-te menina E para te fazer um favor Que eu nunca ia ser este por Mas também tens de apanhar E ainda bem que não me queres Também não me estás a interessar Porque se eu tivesse a tua ideia Ficavas a fumar Se no sofá vais pernoitar Na batalha ninguém se fica Amanhã vai acordar No braço contendinite No braço contendinite Vou às tacas como foi-se Que ele a pensar na cristiana Dão a manivela toda a noite E aquilo que eu vou dizer E aquilo que eu vou dizer É aquilo que me resta Aquilo que estou a ver O que eu aqui manifesta Eu vou pedir às almas O povo que tem brilho Para dar uma salva de palmas Ao candelar e ao desafio É uma terra de valores Esta terra que é minha É terra de bons senhores De rei e de rainha Terra que não faz brilho É terra que é donzela E ela é o meu orgulho Se eu sou orgulho dela Desde o mais velho ao novo Sentados à minha beira Ao ver isto me comovo Trabalhador e trabalhadeira É graças a este povo Que há festas desta maneira Para os cantadores do minho Aquilo que vou pedir Mais palmas devagarinho É o que eu quero ouvir Tenham os dois grandes ideias Fazem bem a sua vaza E que a senhora das candeias Os ilumine para casa Andes a arrastar a asa Andes a arrastar a asa É com toda a sensatez É com toda a sensatez Dai palmas para o Paulinho Batei palmas outra vez Porque as cantigas do minho Exigem mais rapidez Nem cantam duas nem três Nem cantam duas nem três Seguiu reto com a cantoria Seguiu reto com a cantoria Parabéns mais uma vez A cantadores de categoria Oiço coisas que nem queria Oiço coisas que nem queria Eu não caio na tua treta Eu não caio na tua treta Eu não caio na tua treta Senhora das candeias Ilumina-me Numa noite escura e preta Ao velho que aqui está Este já nem toca a corneta E se eu me puser à frente Nem me dá com a pandeireta Nem com uma candeia acesa Que ele já está meio cegueta E eu vou-te dar uma chupeta Vou-te dar uma chupeta Vamos acabar a ladainha Vamos acabar a ladainha Um beijinho à tua família E aos que trabalham na cozinha De cantar eu sou rainha De cantar eu sou rainha Velha geração e juventude Que a senhora das candeias A todos traga a saúde Quando cheguei à cantoria Fizeram-me atenção Disseram vão ser só cantadores Mas tu não leves de antemão Então eu represento as mulheres Estou aqui em representação E peço um enorme aplauso Para as mulheres que cá estão Eu não lhe tiro a razão Eu não lhe tiro a razão Vivei esta mocidade Ora vive esta mocidade Ela adora-me chamar velho Só no velhete de entidade Que eu do pescoço para baixo Eu ainda vivo mocidade A luta é de quem sabe A luta é de quem sabe E eu tenho horas duras Podes apagar a luz Que eu ainda atino às escuras Eu ainda atino às escuras O arroz ainda está cruz O arroz ainda está cruz Palmas para o Emmanuel O arroz ainda está cruz Dói-lhe os dedos de tocar Mas não tiro aos olhos do cu Vou terminar como tu Obrigado amigo Paulo O meu abraço vai ficar E para aquilo que for preciso Olha só me chatear Para quem esteve a trabalhar Depressão nas suas calmas Para toda esta equipa Vós batem as boças palmas Agora não rezo as almas Agora compete-me a mim Em aquilo que me convém Pediste-lhe palmas para as mulheres E tu até pedistes bem Mas é ali só na igreja Ai que a gente diz amém Mas agora vai ser mais forte Batei palmas para os homens também Terminar fica-me bem Terminar fica-me bem Estou alegre à vossa beira Um abraço para os cantadores Sou homem da brincadeira Outro abraço para os tocadores E um beijo para a cantadeira E agora fica um abraço Do vosso amigo Moreira Terminas, ó cantadeira Cada um tem o seu enxame Mas agora batei as palmas Ai para esta bela carne Minha parte vai finar Minha parte vai finar Minha parte chega ao fim Espero agradar E que não seja ruim Do mais velho ao novo Tudo aqui é coisa linda Obrigado a tudo ao povo Hoje aqui para a vossa vinda Ao ver isto está contente E nunca visto sozinho É tão bom felizmente Ver aqui tanto carinho Palmas para quem vem do continente E a região do Minho Mas para terminar o alforje Mais palmas quantas queira Para quem veio de São Jorge Para quem veio da terceira Acaba na mão da cantadeira Acaba na mão da cantadeira Vou fazer outra cantiga Agora é a derradeira Vamos dar a despedida E para todos os presentes Sou uma mulher de valores Vou pedir a toda a gente Palmas a todos os cantadores E segue na mesma corrente As palmas aos tocadores E para o quintal dos Açores E para o quintal dos Açores Esta moça sabe o que diz Esta moça sabe o que diz Hoje vim à Candelária E estou muito feliz Em agosto era país à minha terra Mas não foste por um tris Para o ano se Deus quiser Levo-te à minha raiz Seja arquipélagos ou continente Somos todos o mesmo país É para terminar em beleza É para terminar em beleza Estas cânticas de repente E agora fica um beijinho Dedicado a toda a gente Vamos embora amigos Vamos embora Açores Amanhã vamos para o continente Vamos dar uso aos cantadores Papo ele a preparar a tulipa Que amanhã dás um ramo de flores Obrigada Muito obrigado Um grande aplauso Um grande aplauso para o Paulo Miranda Que ele não tinha que cantar Mas eu gosto muito deste rapaz Desde o início Quando eles chegaram ao programa Porque eu sei que dizem que santos da terra Não fazem milagres Mas este santinho da vossa terra Não é um santo de pau oco Ele chegou a um programa de televisão Com muita sabedoria Mas aquilo de mais valor que ele tinha Era a educação que herdou dos pais E a humildade Chegou onde chegou até o final Eu toda orgulhosa e vaidosa Porque Canário Levou um atesto do Caraças E eu estava toda orgulhosa E pronto Aquilo que os Açores Qualquer ilha Não importa Cede a Terceira Cede as Flores Cede o Pico Cede São Miguel Não importa Aquilo que vocês precisarem de mim É só falar com o Paulo E vocês chegam até a mim Ou com o Emanuel Mas se for com o Emanuel Não lhe mandem coisas por correio Nem chocolates Nem nada Que ele come tudo E nunca me chega nada a mim Está bem? Obrigada Sejam muito felizes E obrigada por este bocadinho Obrigado Emanuel Eu estava a brincar Tu até estás mais magrinho e tudo Obrigado Obrigado Obrigado